A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, Rosa do Saron, Deus abençoe. Ah, gente, vocês não tem ideia, conheço algumas aqui que eram tempo novinha. A Ivete, por exemplo, carreguei no colo, né? A menos de algum tempo passa, né? Deus abençoe as irmãs que dirijam o circo de alas. Eu fico tão contente que eu vejo tanta gente jovem. Antigamente me convidava em congresso juvenil, infanto juvenil, mocidade. Agora só me convidam para inauguração de asilo. Como é que é? Dia de finados. Inauguração de cemitério. Graças a Deus, então, fico feliz que o circo de oração me convidou, viu? E a gente está muito feliz aqui. Vamos sentar, meus irmãos, vamos sentar. Encontrei uma irmã aqui em São João do Triunfo. Eu estava pregando na igreja e disse, Olha, irmãos, eu estive aqui perto, no início do meu ministério, um lugar chamado Poço Grande. E naquele tempo o culto era assim, não havia nem igrejas. Então, o povo fez o culto num paiol. Terminado o culto, uma irmã de cabelo branquinho, branquinho. Não é nem grisalho, porque grisalho ainda tem uma mistura de branco e preto. Mas ela era cabelo só branco. Ela disse, irmã, está caião, mas conhece. Eu lembro de um irmão que a irmã esteve aqui. Eu falei, você se lembra? Eu lembro, eu tinha três aninhos. Eu falei, eu tenho certeza que era eu. O duro que tem essa cara aqui, não é, irmão? O melhor que eu consigo é passar para um paranaense com conjuntivite. Eu estou... Os irmãos, os irmãos devem saber que domingo agora, as Assembleias de Deus completam 106 anos, quando vieram Gunnar Wingring e Daniel Berg em Belém do Pará. Na verdade, a igreja teria 103 anos. Mas eles, quando vieram, desembarcaram no Brasil, completa no domingo que vem, 106 anos. Quando eles começaram a igreja, então foi... O tempo que começou a igreja foi 103 anos. E é interessante, meu pastor Simão, eu estou pregando. Comecei em dezembro de 64. Então, eu estou pregando há 53 anos a Palavra de Deus. Mais da metade das Assembleias de Deus eu estou pregando. Estou ficando antigo, não é? Estou vendo até o João Batista aqui. Tempo que ele não tinha bigode, o cabelo era preto. Ele arrumou um perfume igualzinho o meu, que eu não sei de onde ele arrumou. Lembra disso? Já nem tem mais. Ele se chamava-se Rastro. E foi assim que ele conquistou a Ivete, viu? Deus abençoe a Ivete. Nós queremos agradecer, pastor Simão, as nossas irmãs. Carinho de nos convidar. A gente fica tão feliz. Eu já estava querendo me aposentar. Mas servo de Deus não se aposenta. Mas a gente, como diz aí, as pernas não ajudam mais, a saúde não é mais a mesma. E a minha esposa, ela não veio aqui hoje. Depois que eu dei o óculos para ela, minha irmã, ela começou a me enxergar e disse que não quer mais andar comigo. Não sei o que aconteceu. Besteira, eu já dei um óculos sem vergonha, que eles compram do Paraguai e três reais lá. Mas não teve jeito, já me enxergou, não quer nem... Aí ela olhou para mim e disse, você está mudando. Aí eu dei um troco para ela e disse, você também já não é mais a mesma, não. Mas é o tempo que passa, não é? É o tempo que passa. Maravilhas. 53 anos pregando a palavra de Deus. E a gente já quer dar uma parada. Muito bem, mas hoje nós vamos trazer, introduzir a palavra do Senhor. Está, como todos já sabem, o tema que as irmãs escolheram. Está em 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter e buscar a minha face, buscar a minha face e se converter, ouvirei dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra ferida. Olha, nós estamos vivendo um momento muito tenso no Brasil. Corrupção de todo lado, vergonha, revolta, insatisfações e muito normal isso. Mas eu quero que essa igreja, cada cristão saiba, é que tem uma promessa de Deus. Se o povo, não é qualquer povo não, se o povo que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus, meu irmão. Você é cristão, você é cristão, se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei essa terra ferida. Eu queria falar um pouco sobre esta visão. Nós vivemos um momento extremamente complicado e é claro que nós ficamos divididos. Aqui na igreja temos a visão da bênção, a visão da glória, mas quando a gente sai no dia a dia, primeiro não tem trabalho, segundo não tem, tem gente que está quebrado por aí. Eu fico imaginando a situação da grande parte desse Brasil, mas é claro que a insatisfação é geral. Então eu queria que o irmão ou a irmã mudasse um pouquinho a sua visão nesta noite, tirasse esse sentimento pessimista. E aqui eu quero levar os irmãos e as irmãs para Isaías capítulo 1. Isaías tinha a mesma visão que a nação, que o povo cristão do Brasil está tendo, está tendo desse Brasil. Isaías teve, e olha que o povo que ele via não era um povo qualquer. Era um povo que tinha um... Era depositário de uma conjuntura especial. Era um povo que tinha uma promessa especial. Era um povo de Deus. E quando ele olha para o povo de Deus, Isaías capítulo 1, sabe o que ele vê? Ele vê, meus irmãos, um povo como se fosse um corpo podre da cabeça aos pés. Diz ele com chagas não espremidas, não amolecidas. Sabe o que é isso? Com pus não espremido. Essa visão que o profeta via de quem? Da nação que era depositária de uma revelação especial. Porque aquele povo tinha uma missão histórica a cumprir. Através dele nasceria o salvador da humanidade. E no entanto, agora Isaías vê aquela nação. Podre da cabeça aos pés. Quer dizer, da liderança até a parte mais baixa. Era esta visão que ele teve. Se nós olharmos para o povo. Se nós olharmos para a conjuntura. Se nós olharmos para a nação brasileira. Meus queridos irmãos, vocês vão ficar horrorizados. Vocês nem viriam aqui para a igreja. Porque nós estamos vendo esse odor fétido do inferno. Esse mau cheiro nausebundo. Tocando as narinas sacrossantas de Deus. Passando pela igreja do Senhor. Esse hálito do inferno. Chegando até as narinas de Deus. E Deus já não suporta mais olhar para a face da terra. Porque a situação ruim não é só o Brasil. A Europa, países quebrados. Até os Estados Unidos. Que foi o maior exportador de milimissionários. Hoje exportam pornografia. Exportam vergonha. Exportam relacionamentos errados. A coisa está a tal ponto ruim. Que nós ficamos... É como se pegássemos um barco. Cheio de furos. Tapa aqui. E começa a fazer água em outros furos. E é essa a visão que nós estamos tendo dessa nação. E do mundo todo, meus amigos. Eu quero declarar aqui. Que eu não quero que nenhum crente. Nenhum cristão. Tenha a visão do profeta Isaías no capítulo 1. Eu quero que você vá para o capítulo 6. Por que, pastor? Porque no capítulo 6 Deus mostra a visão dele. E não a visão do homem. Isaías via um corpo podre na cabeça e aos pés. Mas no capítulo 6 Deus queria que o povo visse. Que o profeta visse. A visão de Deus. E nesta noite eu trago esta igreja. Para que cada crente. Cada irmão. Cada irmã. O circo de oração. Rosa de Sarão. Cada obreiro tem a visão de Deus na sua vida. E vá. Vamos para Isaías capítulo 6. Que visão, pastor? As quatro visões que o profeta teve. Primeira visão. Ele olha o Senhor no seu alto e sublime trono. Descanse sacerdote de Deus. Homens e mulheres de Deus. Descansem no Senhor. Não tenha visão do capítulo 1. Vá para o capítulo 6. Tudo está debaixo do governo de Deus. Igreja do Senhor. Em Guaratuba o Senhor está no seu alto e sublime trono. E os querubins, os serapins estão gritando. Santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Receba esta glória. Receba esta unção. Receba este poder. Receba este louvor. No meio deste odor fétido. Eu tenho absoluta condição e certeza. Que o cheiro do incenso suave. Que é o louvor deste povo. Está subindo até o trono de Deus. Eu sei que tem gente aqui direto. Se inscreve. É um bando de fanáticos. Ficando glória a Deus. É aleluia. E você, meu amigo. Que moral o brasileiro tem. De criticar o crente da Assembleia de Deus. Se o brasileiro exalta o marmanjão de calça curta. Correndo atrás da bola. Chamando de rei do futebol. Em verdadeiros estádios. Por que que nós não podemos glorificar? Não é o rei da bola. Mas o rei dos reis. O Senhor dos senhores. Único em glória. Pelo século do século. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Não se cale. Este cheiro suave. Que é o louvor do povo de Deus. Está subindo até as narinas. Sacro santo de Deus. Porque o Senhor está no seu alto. E sublime trono. Tranquilize-se, minha irmã. Tranquilize-se, sacerdote de Deus. Você que está pranteando diante da vergonha. Que nós estamos vendo. Glorifique o nome do Senhor. Porque Deus está esperando o louvor do seu povo. Não cale a sua boca, não. Porque o povo satanás quer tachar a nossa boca. Mas esse povo não tem moral. Para criticar um crente pentecostal. Dê glória a Deus. E aleluia. O Raxaravacandaremaraz. Aleluia. O Senhor está no seu alto. E sublime trono. Tem essa visão de Deus. Tem essa visão de Deus. Pastor, está ruim. Está ruim. Está tudo debaixo do controle do Senhor. Ele já está preparando lugar para nós. Queridos irmãs do ciclo de oração. Mocidade, juventude. Ainda que digo. Diga o que quiser. Você é parte de uma estirpe especial. De um povo com uma conjuntura especial. Povo de Deus. Não é aquele povo que vive perto das Arábias. Não. Povo de Deus. Significa aqueles que estão aqui. Em todas as partes do mundo. Estive há duas semanas na Itália. Tem um povo adorando o nome do Senhor. Aqui no Brasil. Estamos aqui em Guaratuba. E tem um povo adorando o nome do Senhor. Em todos os lugares. Tem um povo glorificando o nome do Senhor. Isso aqui não depende de cartão de membro. Isso aqui não depende do tamanho do teu cartão de membro. Não, meu irmão. Porque tem gente que acha que o poder de Deus é ter uma Bíblia bonita. Ter um diploma. Eu sou formado em teologia. Aliás, hoje. Tem gente que vai na igreja só para ver doutor fulano. Bacharel ciclano. Teólogo fulano. Vai para ver homem, meu irmão. Isso aqui não é academia, não. Isso aqui não é teatrinho. Não é salinha de espetáculo. Não é faculdade. Não é universidade. Isso aqui não é academia. Isso aqui não é cirquinho. Eu não estou no picadeiro e não tem palhaço aqui. Nós estamos aqui porque adoramos o nome do Senhor. Aquele que vem e reina para todos sempre. Tenha visão de Deus na tua vida. Não olhe mais para as coisas ruins. Esse corpo podre da cabeça. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Tenha essa visão da glória. Está faltando dinheiro para somar. Glorifica o nome do Senhor. Deus não vai deixar cair um fio do teu cabelo sem que ele permita. Glorifica Deus careca. Se caiu o teu cabelo é porque Deus permitiu. Vamos dar glórias ao Senhor. É de Deus isso, meu querido amigo. Aleluia. Tem gente que fica preocupada com a pastor. Eu queria ter um pastor eloquente na igreja. Eu queria ter um doutor. O doutor fulano vem pregar. Aí você pensa que igreja é o quê? Academia? Satanás não tem medo de perfume do boticário. Nada contra o boticário. Satanás não tem medo do teu carro importado que está na porta. Satanás não tem medo da tua roupa de grife comprada no shopping center de Curitiba ou de Joinville. Satanás não tem medo da beleza estética que você tem. O Satanás só tem... Aliás, o Satanás não tem medo nem do diploma de teologia da Universidade Assembleia de Deus, da Batista Quadrangular, Metodista. Não tem medo de nada disso. Satanás não tem medo de banco de espuma. Satanás não tem medo de teto, de gesso, de ouro. Não. Satanás só tem medo de uma coisa. É desse povo revestido da glória e da unção e do poder. E do poder do Espírito Santo. Receba a glória de Deus na tua vida. A unção de Deus está aqui sobre esta casa. Sobre esta igreja. Receba, receba, receba. Receba a unção de Deus na tua alma. Ah, é de Deus a tua vida, meu querido irmão. Nós somos um povo especial, zeloso, de boas horas. Deus separou você para a glória dEle. Eu vim olhando para a minha cara e falei, Deus, estou a escolher essa coisa aqui. Mas Deus me escolheu. É por isso que eu prego até agora. E não vou parar de pregar. Porque a única maneira que eu tenho é te agradecer, meu Deus, pela salvação da minha alma, pastor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Tenha visão da glória, da santidade. Deus está, tudo aqui está sob o governo dEle, meu irmão. Ah, tem coisa ruim. É problema dessa raça que vai, coitado. É por isso que nós temos que pregar. Porque esse povo não sabe que existe uma outra vida. Para eles, a morrer ou acabou. É por isso que eles têm a gente como objeto. Nós não somos seres de Deus. Para eles, nós somos coisa. É por isso que esse mundo acabou. Eles pensam que acabou. Não acabou não, meu amigo. Existe uma outra. Deus não é um Deus burro para fazer o homem viver 80, 90 anos e morrer. Deus é um Deus que fez o homem para viver a eternidade com Ele. Aleluia. Agora vamos para a segunda visão. A primeira é saber que Deus está no seu alto e sublímetro. Mas a segunda visão. A visão do nosso pecado. A que não tem bom, meu irmão. Ninguém aqui é melhor. Não fica rindo da minha cara. Você está dizendo que você também tem defeito? É, eu tenho defeito. Eu não sou melhor que você. Mas não fica rindo da minha cara que você também não é melhor que eu. Talvez as virtudes que você tem, eu não tenho. Mas as virtudes que eu tenho, talvez você não tenha. Como os defeitos que eu tenho, você talvez não tenha. Mas os defeitos que você tem, talvez eu não tenha. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O Satanás fica dizendo para uma pessoa. Olha, não põe aquele fulano. Porque ele não põe. Irmão, se for olhar sobre esse aspecto, ninguém presta. Nós somos seres. E o profeta, que era o profeta Isaías. Ele dizia, ai de mim que vou perecendo. Habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele está dizendo? A visão do seu próprio pecado. Quando a gente tem a visão de Deus no seu alto e sublimitório, perto dele, nós somos nada. Nada. Sabe o que é nada? Você é nada, meu jovem. Nós não somos nada, minhas irmãs. O grande mal do Satanás é ficar julgando um contra o outro. Ah, tem que apoiar fulano. O pastor Bilek sabe da vergonha que nós estamos vivendo. Até a nível de nossa igreja em todo o Brasil. É um lado contra o outro, um outro contra um. Meu Deus do céu. Por quê? Porque são seres humanos. Se a gente for olhar a defesa. Irmão, se eu viver uma semana com você, Você vai encontrar os defeitos de cada um de vocês. É só uma semana é o suficiente. Por quê? Porque não tem bom aqui. Todos nós somos limitados. E o profeta Isaías começa a dizer, Ai, de mim que vou perecendo. É a visão do nosso pecado, das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, meus queridos irmãos. Os defeitos que um tem, outro não tem. Uns são mais mentirosos, outros são mais adúlteros, outros são mais, sei lá, o que é invejoso, ciumento. Meu Deus do céu. O que tem por aí de defeito? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Vamos entender que somos seres humanos. Ai de mim que vou perecendo. Tenha a visão da sua própria miséria. Mas aí, se você tiver primeiro a visão da glória, você vai entender que você é nada. Aí você vai ter a terceira visão. Que é a visão? A visão da graça de Deus. E essa é muito importante. Mas eis que eu vejo, vamos olhar para Deus? Eis que eu vejo um ser afim, está indo no altar com uma tenaz, pegando uma brasa viva e tocando a minha boca. Essa é a unção do Espírito de Deus. A visão da graça de Deus. Estamos aqui porque a graça está sobre cada um de nós. Aleluia. Sabe o que é a visão da graça? Nós cantamos aquele hino, a graça é melhor que a vida. Sabe por quê? Porque se não fosse a graça de Deus, nós estamos... Irmão do céu, se não fosse a misericórdia do Senhor, sangue de Jesus tenha... O japonês estava assim. O padre ficou muito feliz. O japonês católico. Não, não, eu não, católico. O padre disse, mas você não é católico? Não. Mas isso aí é sinal da igreja católica. Não, não, não. Eu estava pensando. Cabeça fresca, barriga cheia, tarão de cheque, caneta a parte. Você não fala. Irmão do céu, nem tudo que parece é. Somos seres limitados, meus irmãos. Receba a glória de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Quando o povo de Israel estava no deserto, os murmurador, porque o que é o que mais tem por aí, viu pastor Bilek? Aqui não tem, eu sei que não tem. Mas por aí o que tem de murmurador, meu Deus do céu. E aquele povo que saiu do Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Era murmurador que só. E aí Deus manda o quê? Uma praga de serpente. Camarada murmurava a serpente lá no deserto, que te mordia a perna. O que que Moisés diz? Pensa que ele deu um carnezinho das sete semanas, raminho de arruda. Não faz nada disso. Moisés diz, olha, vou fazer uma serpente de bronze aqui no meio do arraial. Aquele que estiver doendo Que foi picado por uma serpente Olhar para a serpente Vai ser curado Só isso, Moisés Meus amigos Deus é Deus Aleluia Deus é Deus Mas só isso, Moisés Olhou para a serpente e está curado Aí o camarada Está doendo muito Olha para a serpente Passou a dor, Moisés Aí, mas tem um sem vergonha da vida Que a dor saia Aí voltava a murmurar De novo a serpente E agora, e agora de novo É porque você está murmurando Está murmurando de novo Olha para a serpente Eu olhava, irmãos A serpente não saiu do nosso meio Está me ouvindo? Tem demônios por aí Por isso você talvez esteja passando Por luta, dificuldade Mas assim como aquele povo Olhou para a serpente A Bíblia diz em João Importa que o filho do homem Seja levantado Para que todo aquele que nele vê Tenha a vida eterna Receba a glória de Deus Estamos aqui Porque a graça É melhor do que a vida Aleluia Eu quero encerrar Em... Eu estou encerrando o meu ministério aqui Glória a Deus Nem sei se eu vou voltar aqui de novo Bilé Que amigo Mas... Eu iniciei minha vida Como pregador Não é porque eu seja perfeito, não Tem muitos defeitos Mas de uma coisa pode ter certeza, irmãos Eu tenho defeito de personalidade De caráter, não Meu caráter é moldado na Bíblia Sagrada Posso até errar Mas jamais erro Propositadamente E se eu errar Eu volto a pessoa e digo Olha, me perdoe Eu tenho meu defeito de personalidade Não de caráter Meu caráter é moldado Até o caráter, meu irmão, minha irmã É moldado na palavra de Deus Mas aí Em... 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 As Assembleias de Deus Norte-americanas Me convidaram para ir trabalhar Na editora Vida Vida é para as Assembleias de Deus Norte-americana O que a CPAD é para as Assembleias de Deus no Brasil E lá, como aqui Separaram em duas partes A parte da publicação de livros E a parte da revista Que é o Pentecoste Evangelho deles Que é o nosso Mensageiro da Paz E a revista Seara E eu fui trabalhar Na parte dos livros Da editora Vida Que a editora Vida Era a... É... Uma parte das Assembleias Hoje não é mais Ela passou para a Zondervan Uma editora Bom Não é a nossa questão Eu Fui convidado para trabalhar Porque até aquela época Não havia muitos livros Em língua portuguesa Que pudessem nos ajudar Teologicamente Tínhamos ali Acho que eram Algumas literaturas Do OS Boyer Alguns O Boyer Era um americano Que morava O João conheceu Em Pindamonha Gaba Fazia folhetos Mas escrevia tão mal Não é tradutor Já tinha os tradutores Profissionais deles Mas eu era revisor Porque tem linguagem Que só o crente conhece O tradutor não conhece Bom Eu estava feliz Da vida Meus irmãos Todos os livros Livros que hoje estão aqui no Brasil Como Pequena enciclopédia bíblica Foi tudo revisão Que eu fiz na época Uma parte dela Pelo menos Foge Nick Schor Foge Alguns outros livros ali Que eu me lembro que Eu fiz a revisão deles Estava ganhando muito bem Porque naquele tempo É como agora O dólar Estava tão valorizado Que valia Quatro a cinco A seis vezes mais Do que o real No mercado paralelo Que se chama de mercado negro Ou mercado Sei lá como é que chama Bom E eu então Ganhei no mês O que Não tinha ganhado em toda a vida Como obreiro aqui Na época eu pastoreava Rebouças Depois fui para Irati E acabei vindo para Curitiba Para ajudar a criar O Instituto Bíblico Ibadep Que hoje vocês estão Sabendo que está na mão do Júlio O filho do pastor Douglas Bom Aí Eu fui trabalhar Na Editora Vida Me convidar Eu estava feliz da vida Porque estava unindo O útil ao agradável O útil porque estava fazendo A obra de Deus E agradável Porque o negócio Era em dólar Eu tinha ganhado Num mês O que levaria dez anos Para ganhar aqui Estava feliz da vida Já pensando Comprando aqueles carrões Sabe aquele carrão Que você vira Uma Para Motor de um lado Para choque Nem virou Outra esquina Então cumprindo Naquele tempo Era moda Esse carrão Ele chamava de Lincoln Era mais comprido Que o Galaxy Nós temos Já nem tem mais hoje Bom Eu estava feliz da vida Ouça aqui Porque isso aqui É importante Foi quando No dia 12 Para o dia 13 De novembro Do ano De 1900 E Eu falei 72 É ano 77 Eu Fui dormir Cansado Porque eu fui fazer Revisão Fazia horas extras Em casa Para revisar Porque era muito livro Para revisar E Eu tinha dormido Cansado E quando a gente vai dormir Eu tenho um sono Bastante pesado Hoje O sono está bem leve Mas naquele tempo Eu tinha um sono Bastante pesado E tinha feito trabalho Até as onze E onze e meia Quase meia noite E fui dormir Bastante cansado Eu estava na cidade De Miami Miami Norte Norte Miami Como eles dizem Perto de um município Chamado Raylia E Naquele momento A minha esposa Ainda não tinha ido Minha família Eu estava preparando Para levá-los Lá Mas primeiramente Eu estava arrumando Uma casa Eu deveria morar Ou juntamente Com a família Eu estava arrumando Um kitnet Um apartamento Uma casa Mas eu orei Da seguinte maneira Minhas irmãs Falei Deus Eu sei que Talvez isso Que é revisão Outros podem fazer Mas falta Pregadores No Brasil Deus Eu sou tímido Não sei se vou Ser um pregador Mas se tu quiseres Me constituir Um pregador Eu largo isso tudo Mas tu tem que Falar comigo Porque Negócio aqui Dá banho Está ganhando em dólar Eu me lembro Do dia 12 Para o dia 13 De dezembro Do ano De 1977 Foi o ano Que morreu O Elvis Presley Irmãos Eu me lembro Naquele cantinho Daquele kitnet No norte Miami Que é onde Eu estava Residindo Temporariamente No lugar Onde eu fazia As revisões De livro De repente Um ser Aparece Naquele canto Uma visão Especial Eu nunca tive outra Depois daquela Dessa forma Não Mas eu notei Que uma silhueta Se formou Era uma silhueta Como se pegasse Milhares de lâmpadas De 10 mil watts Porque era muito Claro E ali eu percebi Que era um formato De um ser Não sei se era um anjo Se era o próprio Senhor Mas era muito claro E eu não conseguia Enxergar direito Mas pela fresta Do olho Eu comecei a ver Que era uma silhueta Que se formou E aquela voz Começou a falar comigo Uma experiência Inédita Por quê? Aquela voz Não falava Neste ouvido É como se Desde o meu cabelo Até a unha Do meu pé Tivesse ouvidos Era bilhões De ouvidos Ouvindo Aquela mesma voz E aquela voz Dizia Meu filho Venha comigo Aí eu percebi Que não era uma voz Alegre Era uma voz Grave De um pai Entristecido E ele me pegou Como que um pai Pega uma criança No colo E me trouxe Para o Brasil Por que eu estou dizendo Que é no Brasil? Porque a característica Das igrejas americanas Quem vive lá Ou viveu lá Sabe que é diferente Hoje o Brasil Melhorou bastante Com ar-condicionado Mas naquele tempo Nem pensar Nós pensávamos Que um dia Veria isso Bom O fato é que Pela característica Era uma igreja Aqui no Brasil Por que eu estou falando isso? Porque Deus está me pedindo Que eu retrague Essa mensagem aqui Esta noite Meus irmãos Aí Eu falei Deus Ele não me trouxe Pela uma porta da frente Ele trouxe Pela uma porta lateral Como é característica Na igreja do Brasil Porque lá na América Não tem Uma porta lateral Tem uma porta lá na frente E outra lá atrás E aí E os carpetes da igreja São muito altos Mas aquele ser Me trouxe por uma porta lateral Ele diz Olha para o meu povo Aí eu não olhei para o povo Olhei para o pregador E o pregador Estava entregando a mensagem Desse jeito que eu entrego Meio gritado Eu sou da escola Que não tinha som Então por isso Eu comecei a pregar alto E até hoje Não consigo mudar Aí aquele ser Diz Olha para o meu povo Eu em vez de olhar Para o povo Olhei para o pregador E estava feliz da vida Porque eu estava percebendo Que estava tendo Uma visão Ora meus irmãos Eu que estava tendo Uma visão Aquilo estava me deixando Meu coração estava Pulando de órbita Aqui Pau Pau De tão emoção Que eu estava Aí aquele ser Eu percebi Que ele não estava Muito alegre Ele diz Não olha para o pregador Olha para o meu povo Quando eu olhei para o povo Aí tomei um susto maior Porque eu falei Deus Eu não estou entendendo Como tu está dizendo Para olhar para o teu povo Se eu estou vendo Gente louca No meio dela Eu sei meu irmão Que o que eu estou falando A grande parte Não precisaria ouvir Mas Deus está me pedindo Que entregue essa mensagem Para alguém Que precisa ouvir aqui Aquele ser Celestial Me disse Olha para o meu povo Quando eu olhei para o povo Minhas irmãs Eu vi pessoas em pecado Pessoas Não sei se vocês já estiveram Num hospital de loucos Eu vi gente com semblante de louco Falei Deus Não é tua igreja Eu não estou entendendo E aí aquela voz Me disse Diga Assim estão alguns Estão na minha casa Mas não estão me servindo Volte ao teu país E prega a minha palavra a eles Por onde eu mandar Tu irás Hoje estou aqui Porque alguém precisa ouvir Esta mensagem O Senhor de Deus Está me pedindo Que eu entregue Essa palavra Naquele momento Eu falei Meu Deus Não estou entendendo Mas o teu povo Assim estão E naquela hora Minhas irmãs Eu acordei de súbito Eu falei Meu Deus E o coração Quase disparando Saindo de homem Já viram um sonho Desse De coração sair de homem Eu falei E aí veja a fraqueza Do ser humano Pastor Bilega Eu pensei Isso é fraqueza de homem Isso é um sonho Que eu tive Ah mas que sonho Coração disparando Nunca vi um negócio Um sonho Coração disparar Não era pesadelo Não era coisa de barriga cheia Não era Era Aí A minha fraqueza Pensou É um sonho Era um Olhei para o relógio Faltava poucos segundos Para três horas da manhã Duas horas e pouco Quase três horas da manhã Aí eu disse Meu Deus Que sonho mais horrível Que eu tive Horrível não Que sonho mais esquisito Que eu tive Aí meus irmãos Quando eu pensei Eu estou falando isso Pela fraqueza humana Eu pensei que era Um sonho Aí aquela voz Eu agora Corri no interruptor Da luz Era quase três horas da manhã Eu vi pelo relógio Que estava em cima da mesa Peguei a Bíblia A luz estava acesa E aquela voz Voltou a falar comigo Então não era sonho Era Deus falando comigo E ele disse Volte ao teu país E diga para aqueles Porque não estás quente Nem frio Mas porque estás morno Vomitar você E para fora Eu fiquei Chocado com aquilo Esta é a razão De eu ter cumprido O meu ministério Por todo esse Brasil Minhas irmãs E peço que as irmãs Olhem por mim Não tenho minha vida Por preciosa Eu sei que Meu tempo Eu não pude pregar Para os meus netos Como não pude pregar Para os meus bisavós Mas eu posso pregar Para esta geração Deus está levantando Moças e rapazes Guardem isso Obreiros Talvez essa criança Que esteja na tua mão Minha irmã Vai ser um pregador De Deus Glorifique ao Senhor Deus está levantando Homens e mulheres Para entregar A mensagem de Deus Por todos os campos Mas enquanto Deus Me constituiu pregador Eu entreguei Essa mensagem Não entreguei Porque eu queria Ser um pregador Eu não entreguei Porque eu queria Ser um artista Não Eu entreguei Porque eu queria Fazer a vontade De Deus Goste ou não Aceite ou não Eu não estou nem aí Eu só peço Que você entenda Que Deus está falando Com a tua vida Enquanto é tempo Por isso eu quero Declarar aqui Se esse povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Então eu virei Voltarei Estararei Essa terra Perida Deus tem uma bênção Para esta nação Queridas irmãs Do ciclo de oração Rosa de Sarão Deus tem uma bênção Para esta cidade Deus tem uma bênção Pastor Bilek Para esta nação Mas é preciso Orar Buscar a face De Deus Porque a guerra Está declarada Os demônios Sabem Que os momentos Dele já estão Contados A cada segundo Que passa Mas também A glória de Deus Está sobre a tua igreja Não tenha medo Nem para a direita Nem para a esquerda Mil cairão ao teu lado Dez mil A tua direita E tu não serás Atingido Tome Tome o caixado Da pregação E faça A obra de Deus Em quanto tempo Vamos ficar em pé Neste momento E vamos agradecer A Deus Aqui vem a última visão Primeira visão Da glória Deus está no seu alto E sublime Segundo A visão Da nossa miséria Terceiro A visão Da glória Da santidade De Deus Mas eu quero A quarta visão Sabe qual é A quarta visão De Deus É a visão Da necessidade De Deus Que é isso Pastor Deus tem necessidade Pois é Para você ver Que a obra dele Não é feita Por robôs Não é feita Por intelectuais Mesmo porque Ele chama E essa gente Não se entrega Deus está querendo Usar você Que acredita nisso Sabe o que é isso? A visão Da necessidade Ele está dizendo A quem Eu enviarei E quem Há de ir Por nós Se você Tiver coragem Diga Deus Eis-me aqui E envia-me A mim A glória De Deus Está aqui Receba Esta nação Precisa De homens E mulheres Que tenham Coragem De entregar A palavra Do Senhor A glória De Deus Está aqui Queridas irmãs Do circo De oração Mocidade Opreiros Não tem que ficar Olhando se É homem Se é Não Tem gente Que está dizendo Aqui Eu não vou fazer Óbvio Porque eu sou incapaz É por isso mesmo Que Deus Quer te usar Porque tem gente Que é tão importante Que não tem Não se entrega Para ser usado Na mão de Deus Eu me lembro De um homem Que é Conhecido Aqui Não vou nem dizer Nome Por uma questão Ética Ele diz Takayama Vocês tem que Pregar o pessoal Da tua igreja E preparar melhor O meu jardineiro Disse Que era para eu ir Na igreja Naquele tempo A vila oficina Era o fim do mundo Lá em Curitiba Ele diz O meu jardineiro Disse que era para ir Lá na igreja dele Que tinha um Um pregador Orador Que fez Quando eu passei Lá Para esperar Escuro Passei Voltei Não achava De repente Vi uma igreja Que não estava Nem escrito direito Está escrito Zembreia De Deus Com essa virada Ao contrário E não estava O ar Sembreia De Deus Aí eu pensei Será que aqui Um lugar escuro Está caindo Aí quando eu olho Lá quem O meu jardineiro Lá dentro Era ele O orador Eu abaixei um pouquinho O vidro Fiquei até ouvindo Mas não tive Coragem de entrar Aí ele Dando aquele ar De intelectual Diz Você tem que A igreja Sembreia Deus A convenção De vocês Tem que preparar Melhor Na hora Eu sou meio Espeloteado E disse Sabe o que Deus Ele olhou Para mim Você não é Dessa igreja Não é Porque ele pensou Que eu não era E eu li Para ele Soar Aí ele Ficou todo Sem graça Não A convenção De vocês Tem que preparar Melhor Eu digo Doutor Sabe por que Deus usa Aquela pessoa Que ele Teu jardineiro Ah por que Porque gente Preparada Como você Não tem coragem De se entregar Na mão de Deus Aí Deus usa As coisas Que não são Para confundir As que são Deus usa As coisas Loucas Para confundir A sábia Receba Nesta noite A glória De Deus Irmão A quem Enviarei Diga Simplesmente Envia Minha missa E Deus Vai fazer A obra De Deus Aqui A glória De Deus Está aqui Que haja Visão espiritual Na tua vida Você tem que saber Que quando você O povo Acho que Deus tem que Toda hora Mandar pão Pão é feito Pelo homem Irmão Quando não tiver Pão Deus manda Maná E não me pergunte O que é Maná Porque eu também Não sei Pão é feito Pelo homem Mas imagina No deserto Não tinha Trigo Não tinha Moinho Não tinha Plantação Não tinha Água Não tinha Nem nada Aí Deus Mandou Maná Você tem como Explicar O que é Maná Minha irmã Não tem Pois não Vai explicar Aleluia Tem Maná Aqui Minha irmã Se é Glória De Deus Cheba Cantare Marás Essa Igreja Jesus Disse Errais Não conhecendo A escritura Nem O poder De Deus Essa igreja Não está aqui Em pé Por causa De conhecimento De homem Essa igreja Está aqui Porque tem A unção Do espírito Essa coisa Por isso É por isso Mesmo Porque tem Gente que é Tão grande Que já Não cabe Mais lugar Nenhum Sabe Mas é Glória De Deus E se Você Ficar Calado Deus Vai Levantar Até Tijolo Então eu Não perco Para Tijolo Muito menos Para Urubu Deus Deus Vai Me Usar Deus Vai Usar Se Deus Pode Usar Cama Jumenta Pode Usar Você Mas não Chega Uma Ponte Receba Glória De Deus Deus Está aqui Dizendo A você É o poder É dele A glória É dele A casa É dele A unção É dele O milagre É dele O maná É dele Receba A unção De Deus Na tua Alma Na tua Vida Aleluia Xerabacandaremas Eu quero fazer Um convite Eu sei Que há pessoas Que não estão Bem com Deus Precisam Dessa unção Especial Não conheço A tua vida Mas querem Ter uma aproximação Com o Deus Poderoso Deus não é Deus De judeu Não Mesmo porque Ele veio Para a casa Não sei Eu não Receber Deus É Deus Do seu Povo Povo Que se chama Pelo meu nome Se arrepender E orar Eu virei E sararei Essa terra Querida Vai haver Um grande Avivamento Nessa guerra Contra as forças Do mal Deus levantou Você meu irmão Este filho Que está No teu braço Esta filha Que está Nas tuas mãos Deus está Levantando Esta geração Para fazer A obra de Deus Vem aqui a frente Nós vamos orar Por você Aleluia Quer cantar? Canta aqui Dupla maravilhosa Cheba Canta Vem aqui a frente Eu sei Que Deus Está levantando Olha Eu não sei Talvez Haja até Pessoas Que Entraram Pela primeira vez Hoje Deus está Dizendo Eu quero Você Vem aqui a frente Nesta noite Nesta noite Nesta noite feliz Neste santo lugar Toda a igreja Eu marquei um encontro Onde Seu amor é real Seu amor É real Sua paz Cozarei Eu marquei um encontro Onde A dupla vai A Daiane e o Isael O Isael vai cantar Mas antes deles cantarem Eu quero fazer um Reforçar esse convite Alguém está no meio do povo E está desanimado Não faça isso meu irmão Temos que entender Que estamos aqui Um para ajudar o outro Vem aqui a frente Nós queremos te ajudar Em oração Vem aqui a frente Você que está desanimado Desestimulado Saia do lugar Onde você está Enquanto cantamos Pela última vez Vem aqui a frente Vem 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 Eu sei que Deus Está falando aqui Aí atrás Aí a frente Eu não sei Onde você está Eu só sei Que Deus está falando É uma noite profética Em que Deus está falando Com vida Aleluia 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 Nós podemos Eu vou encerrar Mas eu lamento Tem que dizer Tem mais gente Que precisa estar aqui A dupla está cantando Vai cantar agora Enquanto você vem Aqui a frente Tem mais alguém Que precisa Você que está Afastado Dos caminhos de Deus Quanto tempo Daquele acidente E sofrei teu nome É hora de parar É hora de parar Sou Deus que faço Tudo por você É hora de voltar Volta frio Eu guardei o anel A roupa e a sandália Teu lugar ainda está vazio Estou esperando E faço o que você nunca viu Olha o que ele prepara pra você Eu preparo o banho de misericórdia pra você E coloco o anel A roupa e a sandália Em você E o boi cebado Já está preparado Pra comer Uma festa está acontecendo Lá no céu Pois o filho que estava perdido Retornou Todos se alegramos E cantamos Ao Senhor Você pode amor Ainda aí Não tem como explicar O amor do nosso Deus Que enviou seu filho Por todos nós morreu Adorado Exaltado Magnificado É o nosso Deus Agora ele aí Aleluia Aonde tu estás Ele pergunta Aonde tu estás Por que me abandonou Aleluia Deixei você Seguir a sua vida E você não cuidou Mas é hoje Mas hoje eu vou passar É hora de parar Sabe por que Sou Deus Que faço tudo por você É hora de voltar Volta fio Eu guardei o anel A roupa e a sandália Que o lugar ainda está vazio Estou esperando E faço o que você nunca viu Eu preparo um banho De misericórdia pra você E coloco o anel A roupa e a sandália Em você E o boi cevado Já está preparado Pra comer Uma festa está acontecendo Lá no céu Pois o filho que estava perdido Retornou Todos se alegramos E cantamos Ao Senhor Não tem como explicar O amor do nosso Deus Que enviou seu filho Por todos nós morreu Adorado Agora ele aí, irmão Magnificável É o nosso Deus Ele me chama assim, ó Volta fio Eu guardei o anel A roupa e a sandália Teu lugar ainda está vazio Estou esperando E faço o que você nunca viu Eu preparo um banho De misericórdia pra você E coloco o anel A roupa e a sandália Em você E o boi cevado Já está preparado Pra comer Não tem como explicar O amor do nosso Deus Que enviou seu filho Por todos nós morreu Adorado Levanta a mão assim Levanta a mão assim Pra adorar É o nosso Deus Adorado Exaltado Magnificado É o nosso Deus Aleluia Nós vamos orar pelas vidas Eu estou No meu coração Eu gostaria de pedir Você pai Que quer entregar teu filho Ele pode não estar aqui Mas se você quer entregar teu filho Nas mãos de Deus Tem uma bênção Do pai para com o filho Vem aqui a frente Meu querido irmão Talvez existem Está pedindo as orações Vamos orar Tem mais alguém Que está aqui E que não Talvez hoje está vindo Pela primeira vez Que quer entregar Sua vida a Jesus Vem aqui a frente também Vem também Nós não temos Esse é um apelo Que não é do Takayama Não é do pastor Simão É de Deus Na tua vida Se há alguém Nesta noite Que está precisando Se aproximar de Deus Venha depressa Venha depressa E se você quer entregar Teu filho a tua filha Não importa Alguma coisa está acontecendo Até de errado Talvez Mas hoje você vai entregar O teu filho A tua filha O teu neto Sei lá o que Nas mãos de Deus Deus é Deus de poder Nós não estamos aqui Com Deusinho de pau de pedra Meu Deus Não é bijuteria Para ficar em correntinha De pescoço O meu Deus Não é Não leva chute De nenhum bispo E não é comido por cupim O meu Deus É Deus do Criador Dos céus e da terra Receba A unção de Deus Na tua vida Vamos orar Eu quero dizer Os irmãos Que eu tenho Um programa de rádio Todo dia Da 11 ao meio dia E os irmãos Podem pegar aqui Olhem por mim Meus irmãos Porque o governo Não quer me dar O aumento de potência Eu preciso desse aumento Para os irmãos Poderem ouvir melhor aqui Mas mesmo assim Muitos rádios Que botam a antena Lá para o lado de fora Conseguem pegar Fica na frequência 8,9 Ponto 30 89 e 30 É a gospel FM O dia inteiro Você pode dividir Madrugada De dia De noite E as 11 ao meio dia Eu e a minha esposa E mãe E nós fazemos o programa Tá bom gente Então isso é para todos Que quiserem Ouvir o nosso programa Aqui em Guaratuba Ela pega Porque a rádio é bem alta A antena é bem alta Lá em Curitiba Mas nós queremos Aumentar a potência Vocês olhem Deus é Deus de poder Se o povo Meu orar Deus vai fazer o milagre Amém Vamos orar por estas vidas Bondoso Deus E soberano Pai Querido Deus Estamos diante Da tua presença Aqui estão estes homens Estas mulheres Estas crianças Que estão sendo entregues A ti Para fazerem A tua obra Eu sei Meu Deus Que os Isaías Os profetas Estão aqui Homens e mulheres Estão aqui Para fazerem A tua obra Para fazerem A diferença Nesta nação Ó Deus Derrama A tua glória Derrama A tua benção Derrama A tua misericórdia O teu perdão Ó Deus Derrama A tua unção A unção Do teu santo espírito Sobre homens E mulheres Para que cada vida Esteja aqui Revigorado Reavivado Reavivado Revestido Ungido Da tua unção Do teu poder Da tua glória Ó Deus Afasta Queima Todo pecado Tira toda impureza E derrama 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 A tua glória Sobre cada vida Sobre cada pessoa No teu nome santo E precioso Amém Jesus